Boa noite meu Brasil As cidades dormem nessa noite suave Onde a brisa balança as folhagens de um tempo que está se abrindo De um novo tempo que está surgindo Noite essa que terá um momento Onde os corações serão unidos pelo vento Um poema sobre amor e sentimento Ele não escreveu uma carta de amor sequer a ela Sempre a via imponente sobre seu cavalo Talvez pensando que nem todas as palavras de amor do mundo Seriam capazes de penetrar naquele coração sofrido E marcado por tantas dores Ela não escreveu uma carta de amor sequer a ele Sempre o via distante de seu mundo Talvez pensando que nem todo o esforço de uma vida Seria capaz de fazer com que ele a visse entre as muitas que o cortejavam Talvez ela não soubesse que o amor que não compreende a linguagem do sacrifício Nunca poderá ser amor Talvez ele não soubesse que amor não se procura É destino Se encontra Quantas cartas de amor poderiam ter ido para o papel Quantas declarações de vida poderiam ter cortado os ares Quantas palavras poderiam ter sido juntadas E se transformado em enormes ondas de paixão Que não se quebrariam em praias desertas Quantas frases de amor teriam tido destino Quantas carícias de paixão louca e sana Papéis, páginas e folhas Plenas de fantasia e realidade Comporiam um hino Onde o raio iluminaria a verdade E com a sua força cortaria o ar Escrevendo na terra um poema E onde o som do trovão Se aproveitando do tema Comporiam uma sinfonia em homenagem ao amor Onde os dois fossem só um autor Do mais lindo hino de paixão Onde se pudesse cantar toda a força e energia Do raio e do trovão Onde o 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 raio e do trovão Zé. Eu quero casar com você. Zé. Zé.